MÚSICA Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom Ter luz como areia no mar Mangas do Pará, Pitambeira da Borborema Ema gemeu no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de fulô e deu capim Plantei um pé de fulô e deu capim Plantei um pé de fulô e deu capim Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom Tê-los como areia no mar Mangas do Pará Pitombiras da Boborema Ima gemeu no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de fulô e deu capim Plantei um pé de fulô e deu capim Plantei um pé de fulô e deu capim Deu capim Deu capim Deu capim Plantei um pé de fulô e deu capim Deu capim